Mas, depois, tem muito a ver com o gosto pessoal, com o que é que vamos vestir. Uma pessoa que tenha várias pode investir nestas, por exemplo, esta cor-de-rosa com bolinhas. Porque, depois, isto fica amoroso, apesar de estar com as riscas, não choca. E uma gafe, por exemplo, usar uma chave com brindos muito grandes... Depende, eu acho que uma gafe será, eventualmente, uma pessoa que não tenha um pescoço muito alto, usar uma chave muito fechada porque vai-lhe tirar o pescoço, ou muito comprida, se for muito pequena e achar muito comprida. Ou, de facto, as cores não terem nada a ver com o que lhe favorece a pele. Pois isso é mesmo uma questão de bom senso e bom gosto. Cuidado, acima de tudo, na hora de escolher o que vestir. Uma das dicas da Suzana. Depois de ter feito o processo do tratamento para o sol, do verão, utilizei primeiro o shampoo, depois utilizei a máscara hidratante, pouco de seguida foi o condicionador, o finalizador e, por fim, pus o hidratante para o sol. Porque o sol agride bastante a cutícula do cabelo e é necessário tratar muito bem o cabelo neste verão e sempre que há sol, por isso é preciso tratarmos com produtos que sejam para o sol. Eu agora vou fazer um preso que vai ser inspirado no chanel. É dentro mais ou menos do que quando se faz um corte chanel, que é o corte da parte de trás vai ser mais curto e a parte da frente mais comprida. Mas não vou cortar, vou vos ensinar como devem fazer um preso e que fique parecido com um corte chanel. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim. Tchau, tchau, tchau. Acho que é uma boa alternativa ao corte, a quem quer apresentar um loco diferente. E o volume que a deu, deu um movimento, não é? Fica giro. E fica uma coisa não muito penteada, fica um penteado despenteado que é o que está, hoje em dia, em voga. Espero que tenham gostado. Não percam o próximo. Até lá! Susana, o que é que mais nós podemos ordenar aqui? Então, depois podemos eventualmente utilizar o casaco numa perspetiva de noite ou, por exemplo, até de um casamento. Começa agora o verão, primavera, verão e vem a altura dos casamentos e as pessoas realmente são sempre investimentos que se fazem porque toda a gente quer ir lindamente. Eu acho que com um bocadinho de imaginação podemos utilizar um vestido que já temos, não precisamos de comprar um vestido deste género, que seja um vestido bonito. Depois tem muito a ver com os acessórios. Os acessórios mudam completamente, completamente a mesma roupa, por exemplo. E neste caso é só a base? É, o vestido é a base. Depois temos imensas hipóteses de dia e também de noite ou para uma ocasião, por exemplo. Vamos sair à noite, vou tirar a sua da cara e pronto, com esses sapatos que são muito bonitos, são iguais aos teus, que são nudes e portanto dão com todas as peles à partida. Depois colocamos, por exemplo, um jantar, esta carteira, que é uma carteira bonita. Vamos agora, por exemplo, um casamento. Podemos utilizar esta. E se colocarmos umas pulseiras deste género, e também temos o colar e os brincos, são perlas, mas pronto, eu consigo tirar. Está tudo bem aqui, agarrado. Não se consegue ver bem, mas eu mostro sozinho. Eu mostro. Ok, aqui está um brinco agarrado. Ui, caiu. Mas pronto, se utilizarmos... Eu prefiro que sejas tu a pôr as pulseiras. E assim, já se consegue perceber que fica bastante elegante e podemos utilizar para um jantar, de facto, para sair à noiva, para uma festa, mas também para um casamento. Apesar de não ser um look de dia, que eu estou agora a apresentar, mas o casamento é uma situação especial. Portanto, é mesmo a questão de coordenar com acessórios que façam sentido. E, Susana, sabes que normalmente as pessoas têm uma tendência de, à noite, irem para as cores mais escuras ou mais confiantes? É mesmo uma questão de gosto. Eu também, assim, no verão e na primavera, apesar sim, é verdade. No verão e na primavera as pessoas continuam eu própria e também gosto bastante de usar preto. No entanto, no verão não. Eventualmente, por exemplo, à noite, vamos sair mas não vamos sair para nenhum sítio e queremos usar sandálias porque não queremos usar... Vamos trocar. Por favor. Porque não queremos usar saltos. E há bocado estavas a referir, eu quando trabalho nunca uso saltos, porque antes sempre a correr de um lado para o outro, mas às vezes também gosto de usar. Claro que prefiro, confesso. Isso sempre nos dá. Dá, mas se nós vamos andar ou vamos... e também não vamos sair para dançar, vamos só aqui. Podemos pôr umas sandálias, uma esplanada ou assim, podemos pôr umas sandálias, estas são humorosas, conferem alguma cor. Podemos colocá-las com uma clutch mais moderna. Isto também já é outro estilo. E depois temos duas opções eventualmente. Se está imenso calor, podemos ir só assim. Se está um bocadinho frio, mas não queremos ir muito sofisticadas, põe-se um casequinho de malha. Um cardigan preto é indispensável em qualquer altura do ano, porque colocamos por cima, colocamos por baixo das peças. Sempre na bolsa, com a correria que eu desmi no Brasil, caso tenham 07, eu nunca sabia quando é que ia chover. Portanto, eu sempre desmi uma sabrinas e uma cardigan na minha carteira. E é uma peça que eu considero mesmo indispensável. Dá com tudo, todas nós podemos usar, seja qual o nosso estilo. E é uma peça que realmente faz falta, porque numa situação desta, um cardigan com este vestido, com estas sandálias e esta clutch, fica amoroso, dá para ir sair à noite. Podemos também utilizar, por exemplo, se queremos sair, mas, por exemplo, as cores vivas também são tendência este ano. E temos esta hipótese aqui de utilizar com este blazer. Que é amoroso, com as pessoas queimadas vão ficar logo com um ar de vida e de alegria, porque estas cores realmente são sinónimo de boa disposição. Eu acho, para estes cores. E depois podem ser realmente colocadas com a mesma, com as mesmas sandálias, porque eu gosto de haver aqui também estes tons. Uma clutch moderna, ou não, mas isto tem a ver com o gosto de nos realmente variar, ou por esta carteira que já mostrámos. Mas ficam aqui alguns looks, tendo o mesmo vestido. Fica amoroso, fica amoroso também. Com esta, com esta, que também resulta com as sandálias, que também pode ser, porque estas sandálias são, têm estes elementos dourados. Mas a gente tem, tem anos de coisas para carregar. É verdade. É, depende, 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 depende. Sim, mas depende da situação, mas é verdade. Com uma carteira minúscula. Minúscula, mas é a minha carteira de trabalho, porque eu ponho assim, ando sempre... Mas eu já vi com carteiras enormes. 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 Sim, eu adoro carteiras XL, sou fã, e realmente estas penilhas é mesmo porque ando de um lado para o outro e com as grandes não poderia andar. É como os ténis, ou realmente não usar saltos, porque nós, quando trabalhamos em moda, andamos muito, corremos muito, andamos de um lado para o outro e não podemos andar de saltos. Como é este dia a dia, Susana, de fazer uma produção, de escolher os coordenados? Qual é o cuidado mais tem? Eu tenho imenso cuidado. Todas as produções para mim são muito especiais, são sempre muito pensadas e feitas com imensa dedicação. E portanto, tenho cuidado a todos os níveis, no nível da seleção, obviamente, dos modelos, do tipo de shopping que faço para depois fazer o styling, com a equipa que trabalho, o fotógrafo, o maquiador, cabelos, etc. Há sempre briefings que são passados, portanto há sempre uma pesquisa e reuniões antes da produção para que depois tudo possa correr da melhor maneira possível e que a imagem que nós queremos passar seja passada sem problemas e, obviamente, nas melhores condições. Tudo resume-se a muito trabalho. A muito trabalho, as pessoas não têm noção, é verdade. Algumas pessoas não têm mesmo noção. Agora, Susana, eu estou curiosíssima para resolver o resultado dos nossos coordenados e gostava imenso de te agradecer. Carina, obrigadíssima por esta oportunidade de poder fazer estas sugestões, que eu espero que sejam bem-vindas e que ajudem lá em casa. Certamente serão, porque são dicas muito preciosas. Susana, obrigada. Obrigada, Carina. Defesa pessoal também é sinônimo de bem-estar. Para falar desse tema, nós temos aqui o ex-lutador e atual professor da Power Limit, Hélio Valério. Hélio, muito prazer em recebê-lo. Prazer. E qual foi o impacto da luta na tua vida? Por que você se tornou um lutador? Bom, em primeiro lugar, porque sempre apreciei a modalidade e quis experimentar. Depois, o que me levou a isso foi a dificuldade financeira. Vamos fazer alguns exercícios? Com certeza. E também mostrar para você em casa. Vamos aquecer aqui um pouco. Vamos fazer isto aqui. Vamos trocar aqui. Vamos trocar aqui. Agora vamos aqui. Sim. Vamos mostrar para o pessoal lá de casa uma situação embaraçosa, por exemplo, uma pessoa que é abordada num assalto ou numa coisa. Como é que a gente pode sair de uma situação dessa? Então, eu vou ser atacado pelas costas, como se o João estivesse com uma faca na mão ou o quê? Se eu fizer isso e tiver uma faca aqui na mão, você me entrega tudo. Daqui vou pedir, vou dizer, tenha calma e tal, do tipo, eu tenho filhos, né, para acalmar um bocado. Então, vou dominar a mão aqui contra o meu peito. Não dá-me de hipótese de João me esfaquear. E não dá mesmo. Estou com a mão tralada. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou sair daqui por baixo. Vendo a mão de João cá atrás, tirando a faca da mão de João. Se me tenta agarrar por qualquer motivo, por aqui, por exemplo, em Ramon, domina-me. Com uma mão de pernas, por exemplo, a dominar o meu ombro. Desde aqui, o que é que eu vou fazer? Vou tentar dominar o meu ombro. Eu venho com a mão contrária, não é, certo? Vou agarrar no pulso. Vou virar o pulso aqui para baixo. Aqui vou fazer isto. Ai! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu gostei muito. Espero que vocês em casa também tenham gostado. No próximo programa, sempre um tema diferente para você. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Gostaram deste passeio por Lisboa? Eu também. Mas, infelizmente, chegamos ao fim de mais um universo chique. Antes de irmos embora, eu tenho que vos anunciar um passatempo oferecido pela Biostratos, que é o seguinte. Cada telespectador que acessar o site do MVMTV e formar uma frase com as palavras Biostratos e Verão está habilitado a ganhar um kit da linha completa Biostratos Verão para fazer um tratamento do seu cabelo aí em casa. E o vencedor será anunciado no programa da semana que vem aqui no Universo Chique. Tchau. 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 Tchau.